E aí rapaziada, tudo certo? Kedney Silva aqui, queria agradecer a todos que estão me seguindo aqui no Youtube, acompanhando meu trabalho, eu fico feliz pra caralho eu sempre tive um sonho de ter um canal no Youtube e agora ele está realizando por causa de vocês muito obrigado, e aí pega o vídeo novo Quando foi que começaram com essa história de chamar cachorro de filho? Bicho, eu fico tão puto com isso Não, vem meu filho lá, eu falei Vai ver o cachorro, oi? A tua mulher na cadela, que porra é essa? Tá xingando a mulher, meu irmão? Não existe não Chamar de filho e outra Botar nome de gente Tem um cachorro do meu amigo que se chama Davi Ele, lá vem o Davi E eu tô procurando Aí ele, Davi, o cachorro subiu Ah, esse é o Davi Meu irmão, qual é a dificuldade de botar nome de cachorro de cachorro? O que aconteceu, porra? A pipoca, Rex, Max Pararam de usar isso Sabe o que eu acho? Quem fudeu tudo foi a TV Colosso Porque aí vinha o dão de cachorro Priscila Sabe? O perdoador de chocolate O pão de cachorro de chocolate Aí fudeu tudo, cara Pô, meu nome é Max Seu nome é Max? Não quero ser grosso com você Mas no meu radocinho aqui, invertendo Seu pai é um cachorro, não? O que é o dão do seu pai? Aleixo Ah, também vai se foder É Aleixo? Aí é o Max, não é um cachorro Porra, legal? Cara E aí, se meu cachorro de filho Eu fico puto Teve um amigo meu que falou assim Quero dizer, eu vou viajar Vou passar o Natal e o Ano Novo No exterior Fica com a minha filha Eu falei Mas é um cachorro, né? Ele falou, é Eu falei, não, negativo Que pai do caralho é esse que é você Que não vai levar seu filho pra viagem? Ah, não, tá lá em casa Não, que porra é essa? Aí, porra Que pai do natural do caralho Vai deixar o filho lá em casa? E eu tenho que passar com o filho dele Fica mexendo na rua Mexendo um monte de coisa? Eu nem filho de verdade tenho Eu tenho um cachorro Que tem que chamar de filha E tem que chamar de filha mesmo O nome dela é Branca Branca, ela caga Filha, não tem ela Falei, não, cara Irmão, isso tá muito sério No meu prédio tem um cachorro Tem um cachorro que chama Chico Júlio por Deus O nome do cachorro é Chico Ele é um bulldog francês Loucão, loucão, doido Eu vejo ele e falo assim E aí, Chicão? Ele... Porque ele volta acordado Aquela coca Ele é tão doido Que ele pirra sozinho Caralho, Chicão Aí o Chico, doidão, doidão Mostra que ele toma energético na ração Doidão O Chico chegou um dia E ele tava meio mufino Meio triste Aí ele chegou Falei, ei, Chicão Aí eu falei Aí eu falei O que que houve? Aí eu falei Com o pai do Chico, né? Que era o dono Falei, pai? O que que houve com o Chico? Aí ele falou Não Ele tava fazendo umas merda aí Ele falou Cara, vamos É isso mesmo É isso mesmo Roda aí Aí O Chico tava meio triste Eu falei assim O pai O que que houve com o Chico? Ele tá triste Aí ele falou Não, ele fez umas merda E aí eu botei ele de castigo Eu falei Mas ele fez o que? O que que esse menino Danado afrontou? Danado, Chico O que que você fez? Aí ele falou assim Não, ele chegou em casa Rueu a perna da mesa E mijou na cadeira E aí eu fiquei pensando Comigo na mente Será que quando ele chegou em casa E viu que o Chico Tinha feito merda Ele olhou e falou Francisco Quem vem aqui, Francisco? Não sai parte de castigo Só sai quando eu chamar Aí o Chico chegou meio triste Eu falei assim Porra, é mesmo Mas ele roeu tudo Que castigo você deu pra ele? Ele falou Não, ele tava impossível E aí eu castrei ele Falei Oi? Pronto Cortei as bolas Eu falei Porra, ainda bem Que meu pai é da época antiga Mas eu faço uma merda Meu pai corta as minhas bolas fora Aí eu falei Porra, mas Não precisava de tanto Cortou as bolas Foi, porque eu tava meio triste Falei, caralho Ei, mano Não faz isso nada Ele falou Não, agora ele tá mais tranquilo Ele tá mais sossegado Claro, né? Cortou o ovo E aí Aí a filha de uma amiga Da minha esposa Ela ligou pra minha esposa E falou assim Porra, meu filho Tá impossível Eu tinha tomado um negócio No dia Confesso Tinha tomado um negócio No dia E aí Minha esposa Falando com a amiga dela Ela falou assim Pois é Rapaz Mas o teu filho Tá impossível Você tem que fazer Alguma coisa Aí eu falei assim Corta as bolas dele Com o filho O cara aqui de baixo Funcionou Pessoal Muito obrigado Vocês foram demais Porra, caralho Não foi assim Obrigado Obrigado